Alô rapaziada, alô, você quer comprar banjo comigo, aproveita, a única peça disponível, a pronta entrega rapaziada, ó Comprando hoje já leva esse afinador de brinde, hein Comprando hoje me chamem no whatsapp, única peça disponível, a pronta entrega 11 947282488, tem outros banjos mais baratos também, a partir de 550 Me sigam no instagram também, emersonbrasamusic, meu canal do youtube, se liga no som Desse banjão aqui, ó, som legal Só um trechinho pra vocês ouvirem o som, tive que gritar aqui, hein rapaziada Som alto, aproveita, me chama, compartilha aí, tamo junto, valeu, valeu